Deputados, o Partido Socialista realizou na preparação para este debate na Generalidade audições, audições com os parceiros sociais, audições com as instituições, com as empresas, com quem representa as famílias. Ouvimos muita gente e muitos especialistas. Quero dizer, Sr. Deputado Helder Amaral, a sensibilidade que hoje é muito forte na sociedade portuguesa. O sobressalto patriótico e cívico da sociedade portuguesa é um sobressalto contra este orçamento. Sobressalto que é tão forte que até atingiu o CDS Madeira, como muito bem sabe. Queria dizer também que, a seu tempo, terá o Sr. Deputado a nossa proposta sobre a taxa sobre os PPPs, no debate na especialidade, terá a seu tempo. E quero dizer que compreendo muito bem, compreendo muito bem, compreendo muito bem, compreendo muito bem, faz favor, pode falar e depois eu continuo. Compreendo muito bem a vossa incomodidade. Não é nada fácil, não é nada fácil ser-se uma coisa e outra ao mesmo tempo. Eu há pouco fiz, coisa que normalmente não faço muitas vezes, mas fiz ali de cima um elogio ao líder do PSD. Não foi ao Primeiro-Ministro, foi ao líder do PSD. O líder do PSD conseguiu maniatar-vos. Conseguiu colocar-vos numa situação em que, simultaneamente, os senhores que querem ser partido do contribuinte são hoje partido de cobrador de impostos, partido da coligação dos impostos. Eu compreendo que os senhores estão muito incómodos nessa pele. E se pudessem, apagavam estes 16 meses. Os senhores, se pudessem, apagavam estes 16 meses. Agora, a grande dúvida, a grande dúvida, a grande dúvida que está na sociedade portuguesa e a grande dúvida que eu espero que ainda esclareçam nos 16 minutos que têm, é se pudessem apagar estes 16 meses, como é que depois se apresentavam aos portugueses? Como defensores do progresso, do crescimento, do desenvolvimento ou como cobrador de impostos, como nestes 16 meses? Muito obrigado.